Coração Desconfiou Nessa pele de veludo, há um fogo sensual Se um beijo conta tudo, lance fora do normal Você mostra a sua cara, mas de anjo não tem nada O desejo é sua tara, mas do fundo é a tirada Curte namorar a lua e o sorriso é seu disfarce Se esconde entre as estrelas e quer que eu te ache Não é fácil não, ser um domador sem conhecer a fera Sei que o galho é alto e a fruta me espera Se eu ficar sonhando eu não posso alcançar Sei lá, não é fácil não Abrir uma porta com a chave escondida Viver a paixão que é meio proibida Me conte uma história e me deixa te amar Você mostra a sua cara, mas de anjo não tem nada O desejo é sua tara, mas do fundo é a tirada Curte namorar a lua e o sorriso é seu disfarce Se esconde entre as estrelas e quer que eu te ache Não é fácil não, ser um domador sem conhecer a fera Sei que o galho é alto e a fruta me espera Se eu ficar sonhando eu não posso alcançar Sei lá Não é fácil não, abrir uma porta com a chave escondida Viver a paixão que é meio proibida Me conte uma história e me deixa te amar Não é fácil não, não é fácil não Me deixa te amar Me deixa te amar